Ela é portuguesa de nascimento e brasileira de coração. Já foi deputada estadual, um voto. Os Lusíadas. Atriz, uma fala. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Hoje é empresária, produtora teatral, um projeto. Fazer cinema. Ruth Escobar, hoje aqui no Gabi, não perca. Gabi, hoje 11 da noite. Na RedeTV, a rede de TV que mais cresce no Brasil. Ofrecimento Crédito BB. Antecipe a restituição do seu imposto de renda. Nobres colegas, quando a gente pensa que já viu tudo nesta CPI, eis o que surge agora. Mais mamatas. Na compra do Gol Special, o IPVA 2001 sai por apenas R$ 200. Na Parade 1.8, o ar-condicionado e o bagageiro saem por apenas R$ 100 cada. E comprando qualquer Gol Geração 3, o CD Play sai por apenas R$ 100. Surgir uma investigação detalhada. Promoção Carros a Preços Incríveis Volkswagen. Tão incríveis que vão querer investigar. Você está assistindo o Super Pop com Luciana Geveres. Sabe aquele lugar onde você pode nadar, bater uma bola com seu filho, fazer um churrasco e relaxar? É o Esporte Vida Horto do IP, com toda a segurança de estar dentro de um condomínio fechado. Apartamentos de dois dormitórios a partir de somente R$ 39 mil à vista. Isso com a facilidade de financiamento da caixa. Isso tudo ao lado da futura estação do metrô. Corra para o Esporte Vida Horto do IP. Depois é só correr para o abraço. Da sua família, é claro. Realização Calas. Vendas Lopes. Chegou a hora e a vez da Educação na TV. Um espaço aberto para você, professor, e para os que se interessam pelos rumos da educação. Neste sábado, logo após o futebol, não perca o primeiro programa Educação na TV. A vida moderna faz com que seu nariz sofra poluição. Pós-chuva fazem com que o seu nariz trabalhe mais do que o normal. A solução está bem na frente do seu nariz. Super Mega Lenço Dispenser. Não tenha mais vergonha. Evite situações constrangedoras. Tudo se resolve com Super Mega Lenço Dispenser. Compre pelo www.supermegalenço.com Tem tudo, absolutamente tudo na rede. Só não tinha o cartão. Chegou o Yahoo Credit Card. Aceita em milhares de estabelecimentos reais e virtuais. E você ainda ganha bônus para gastar no shopping do Yahoo. Novo Tempo. Apartamentos de dois e três dormitórios em condomínio fechado, próximo ao futuro Shopping Santana. Piscina, sala de ginástica e tudo para a sua família colecionar ótimos momentos. Condições excepcionais da caixa comensais durante a construção de 315 reais. Obras iniciadas com entrega em 11 meses. Aqui, na Conselheiro Moreira de Barros, com parada a Pinto. Visite apartamento modelo decorado. Uma oportunidade única na Zona Norte. Aproveite. Construção Calas. Comercialização Abiara. Aproveite. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma